Dia 14 de setembro começa a segundona do campeonato estadual e o Riachuelo está de volta depois de quase 30 anos. De olho na estreia, dia 14 de setembro. Contra o Visão Celeste, os treinos estão bem intensos. O primeiro amistoso foi contra a seleção de Lagoa Nova, uma oportunidade única para os atletas entrarem no ritmo da competição. O detalhe é que o time não disputa uma competição oficial desde 1993. E para esse retorno, apostou numa equipe jovem, cheia de disposição e muita confiança. Nós temos já uma base bastante sólida, eu venho trabalhando há três anos, então não poderia deixar de deixar esse pessoal de fora. Eu acredito que a gente vai fazer uma participação boa, porque somos uma equipe humilde, mas uma equipe com objetivos. O lateral calista tem 19 anos e está entre as promessas do time. O atleta já jogou no Joinville de Santa Catarina e no Santa Cruz de Natal. E sabe da responsabilidade de reacender uma equipe tão tradicional como o Riachuelo. A equipe foi reativada agora, aproximadamente esse ano, e estamos ainda na fase de pré-temporada, treinando firme, chegar na competição e fazer bonito. No passado, o time do Riachuelo já foi responsável por revelar um dos maiores jogadores da história do Rio Grande do Norte, Marinho Chagas. Hoje, a equipe volta a participar de competições oficiais com várias promessas em campo, que ainda se inspiram no ex-lateral. É se preparar, eu dar o meu melhor nos treinos para, se Deus quiser, algum dia ter essa oportunidade também de ser o jogador que o Marinho foi, ou coisa parecida. Bicampeão da segunda divisão com a SUI, Palmeira, além de passagens por outros clubes do estado, o zagueiro Arthur Potiguar é um dos mais experientes do time. E deseja usar toda essa bagagem para alcançar a única vaga da primeira divisão. Venho para ajudar a garotada e a gente tem o intuito de colocar o time na primeira divisão. A gente vem trabalhando no dia a dia com o professor Mirabô, viemos trabalhando forte e com certeza a gente vai conquistar nossos objetivos, que é a primeira divisão.